E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, uma ótima quinta-feira a todos, confira agora a programação de lives pra hoje, quinta-feira dia 23 de setembro, se faltou alguma live claro que você pode deixar aí nos comentários galera, e também já deixa aí seu like, se inscreva-se para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. Sem mais de novo, confira agora as lives de hoje, e a partir das 18h30 no TVZ Multishow com a temporada Juliette, Juliette apresenta a Pocah, a partir das 18h30 galera, Multishow você não pode perder, e a partir das 19h rola a Super Live do Sesc, Live do Sesc com dança, mesmo Henrique Lima a partir das 19h no Youtube também, no Instagram do Sesc, e também galera você não pode perder a Super Live do Wilton Pinheiro, o Wilton Pinheiro e convidados a partir das 20h no Youtube, Não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição para você acessar e ativar o lembreito para curtir o Wilton Pinheiro, e também rola a Super Live Grupo Revenda, apresenta uma Super Live com Rick Renner, e terá a participação de Jean Giovanni, a partir das 20h também vai rolar no Youtube galera, uma Super Live Grupo Revenda, e também galera rolando 24h por dia, você vai curtir a Super Live do Alcurso Imaginar, link na descrição, então é isso galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, essas são as lives de hoje, quinta-feira dia 23 de setembro de 2021, Se faltou alguma live, claro que você pode escrever nos comentários, com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo, se você for novo aqui, ativa aí o sininho, e também galera, já dê seu like para fortalecer o nosso canal, até o próximo vídeo. Música 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 Música